Bom dia! Nossa aula vai começar. Vamos aprender mais sobre anúncio. Veja os cartazes a seguir. Muitos cartazes trazem anúncios de campanhas para alertar as pessoas sobre Aedes aegypti. Você já ouviu falar desse nome? Ele é o mosquito que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya. Observe os cartazes que eles foram afixados em locais com muito movimento de pedestres de todas as idades. Que cartaz é mais fácil de ler pelas pessoas em movimento? O cartaz A ou o cartaz B? O que torna fácil a leitura do cartaz escolhido? Será que são as letras grandes? A imagem e texto? A imagem chamativa? Muito texto? Vários detalhes ou poucos detalhes? Que cartaz informa com mais detalhes o que é preciso para fazer para eliminar o mosquito Aedes aegypti? E por quê? Analise os cartazes e responda. Como você aprendeu, o anúncio é uma notícia ou aviso por meio do qual se divulgam algo ao público, ou seja, uma mensagem de propaganda com objetivos que sejam comerciais, políticos, culturais, institucionais ou religiosos. E eles podem circular em vários meios de comunicação, como a imprensa escrita, falada, televisíveis e internética, faixas, outdoors, carros, ônibus, trens, listas telefônicas, banners, luminosos, letreiros e painéis. Agora é com você! Você estudou a importância das imagens nos anúncios veiculados em cartazes. Agora você vai ilustrar seu próprio cartaz para a campanha Quem Ama Cuida. Um alerta para a importância de vacinar os animais contra a raiva. Leia o texto do anúncio e crie um desenho que se relacione com ele. O texto é Não deixe seu melhor amigo com raiva. Leve seu bichinho de estimação para ser vacinado. Quem ama, cuida. Então você vai desenhar o seu bichinho de estimação. Como o anúncio geralmente alia a imagem ao texto, com a intenção de convencer as pessoas a comprar algo, aderir a uma ideia ou utilizar um serviço, se utilize do seu desenho para vender sua ideia. Faça um bonito anúncio e até a nossa próxima aula. Um cheiro!